Vamos montar o truque? Enquanto está ele derretendo, vamos mostrar o truque do açúcar. Aqui, olha só, se você não tem o açúcar impalpável, esse aqui é o açúcar refinado que você tem aí na sua casa. Põe ele para bater sem nada, não vai inventar por água. Ah, eu achei que tinha que pôr alguma coisa. Não faça, senão você vai perder o açúcar. Olha, a tampa está aqui e pronto. É importante tampar, né? E daí você coloca aqui, direto aqui para bater. Quanto tempo você costuma bater, Nená? Ah, é coisa rápida. 30 segundos, 1 minuto, né? É, acho que 1 minutinho assim, mas não pode encher muito não, também. Você sabe que essa dica aqui, ó, é importante. Deixa eu só dar uma misturada aqui, deixa eu só dar um truque aqui. A gente pegou o açúcar e eu acho que, talvez, viu Fabi? Eu vou arriscar e falar que o pessoal muitas vezes vai sair para encontrar o açúcar, em muitas cidades não vai encontrar, no interior não vai encontrar, ou cidades do litoral, não é tão fácil, né, Nená? Não é tão fácil, com certeza. Vamos recomendar a pessoa fazer isso? Pode ser? Sim, com certeza. É, e tem um preço mais acessível também, né? É mais fácil e vai custar menos. Mais acessível, né? É, eu... Vale a pena. Aqui, ó, só dei uma misturadinha, mas já está no jeito. Aí você não tem... É quase o açúcar impalpável, ó. Aqui, ó. É, ele passa uma... Deixa eu até mostrar aqui para todo mundo, ó. Olha como ele fica diferente, ó. É o nosso açúcar convencional, ó. É, o açúcar... A gente tem mania de falar açúcar normal. É. Todos os açúcares são normais, né? O mais usual. Aí passa na peneira. Isso, passa numa peneira. Passar na peneirinha aqui, ó. Para tirar esses últimos gruminhos, né? Se ficar um gruminho aqui, a gente tira nessa parte. Então, aquele açúcar do começo da receita, você consegue fazer ele assim, ó. Com a maior facilidade... Desculpa, Nina. Foi tudo uma vez. Aí, ó. Colocamos ali, ó. E batemos. Então, aquela... Aquele açúcar que a gente usou, a gente já tem ele aqui no jeito. Olha que bacaninha. Daí... Fica bem fininho. Peneirou. Fica bem fininho, ó. Tirou. Mais homogêneo, né? A hora que você passa na peneira. É um detalhezinho. E, aliás, para bolo, para... Você sempre fala isso, né, Nina? Você sempre peneira tudo. Ah, com certeza. Ó, isso daqui... Deixa eu até mostrar esse restinho aqui, ó. Isso daqui vai fazer diferença na tua receita. Isso daqui, Fabi, se você olhar aí em casa, ó. Parece um grãozinho de tapioca, ó. Isso daqui faz diferença, sim, nos doces. Tá. Muitas vezes açucara, né, Nina? Ou fica uns pedacinhos, ó. Isso daqui você tira, você descarta. Tão pouquinho que não tem problema. Então, isso aqui... É importante você peneirar todos os secos, né? Ah, é sempre bom. Farinha de trigo, até o fermento que você vai misturar, né? No bolo, com a farinha, o açúcar. Oi, pessoal, gostou do vídeo? Dá um like, se inscreva no canal. Vem muito mais coisa pela frente. Até mais!